Olá, está no ar a primeira edição do Bnews Minuto Política desta sexta-feira. A cidade de Salvador amanheceu com protestos de manifestantes contrários às reformas da Previdência e a Trabalhista propostas pelo governo Michel Temer. O grupo fechou a Avenida ACM na região do Iguatemi e a Joana Angélica no centro. Os bloqueios geraram transtornos no trânsito e o prefeito ACM Neto, aliado de Temer, elevou o tom. O democrata afirmou que os atos não se tratam de manifestação, mas sim de baderna. E o empresário Roberto Santana, dono da Grautec, segue foragido depois que um mandado de prisão no âmbito da Operação Ad Sumos foi expedido pela Justiça de Santo Amaro. Segundo informações dos investigadores, conversas interceptadas no celular do empresário apontam que ele demonstrava ter influência no judiciário baiano. Para mais detalhes e mais informações, acesse bocalnews.com.br. O Bnews Minuto Política fica por aqui. Voltaremos à tarde. Até lá. Tchau. Tchau.